Fui sarada para sarar a outras Ao te tocar, tua virtude me curou Tua presença me atrai, a tua voz me traz paz O que eu sonhava e precisava, em ti encontrei Sarada, curada, restaurada Sarada, curada, restaurada A palavra de Deus em Êxodo 15, 26 diz Eu sou o Senhor de Sara Pela unção de Deus e no poder de Deus Sarada, curada Sarada, curada Sarada, curada, restaurada Sarada, para sarar a outra Muito bem, amados, queridos Que o nosso dia seja abençoado Em nome de Jesus Você que amanheceu o dia dizendo O que é que eu vou fazer? Como que é que eu vou fazer? Nós temos um Deus Todo-Poderoso Que chega com providência Ele não atrasa, ele não adianta Ele chega na hora certa Então, um dia abençoado Crendo nesse Pai maravilhoso Em nome de Jesus Muito bem, amados Hoje, terça-feira Também é dia de Fonte dos que Clamam É isso Mais tarde, a pastora Joa Saneto Vai estar com a missionária Adriana Carina Apresentando o Fonte dos que Clamam Pelo canal da Igreja Pão da Vida Mossoró E o canal da RTV Pão da Vida Os dois canais vão estar transmitindo O Fonte dos que Clamam E nós queremos pedir a você Que se inscreva aqui no canal Ajude o canal a crescer Faça aqui a sua inscrição Dê o seu like E compartilhe com o maior número de pessoas possíveis Esta mensagem, esta oração Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante Antes da oração Vamos falar sobre cura interior Sobre raiz de amargura Sobre ser sarado, curado Das feridas interiores Das feridas da alma Se você perguntar a alguma pessoa O que é que ela sente O que é que ela vive em sua vida Com relação a isso Você vai encontrar muitos relatos De pessoas falando do seu sofrimento Da sua luta Dos seus traumas Das lembranças de um passado E isso faz as pessoas sofrerem Muito As pessoas procuram se refugiar Nos medicamentos psicotrópicos Nos gabinetes dos psicólogos E procuram também os pastores Para ter um aconselhamento Procuram grupos de oração As pessoas procuram cura por todos os lados Tudo é válido Tudo é válido Não tem nada de errado nisso E você procurar um psicólogo Procurar uma pessoa Das ciências humanas Para te ajudar Mas O mais importante é você saber que Deus Um dos nomes dele é Jeová Rafa O Deus que nos cura O Deus que nos cura Não existe cura sem Deus É verdade Especialmente cura interior Pastor O que é raiz de amargura? A palavra Nos mostra que raiz É aquilo que está enraizado É aquilo que não se vê Você vê uma árvore frondosa Ou uma árvore seca Você não vê as raízes dela Só quando ela é arrancada Você não vê Por quê? Porque está interno Está na terra Está enterrado Por isso que fala Raiz de amargura É aquela amargura Que está dentro de nós Escondido no recôndido Do nosso coração Em lugares Que é inacessível Só Deus sabe Só Deus sabe É inacessível Ao ser humano É verdade Eu como pastor Aconselho muitas pessoas A pastora Jossaneta Aconselho muitas pessoas A gente dá um conselho Na palavra Mas você nunca consegue Acessar O que realmente Aquilo significa Para aquela pessoa Só Deus consegue fazer isso Só Deus diz Que Ele é o Deus Que sonda e esquadrinha Os corações E o que é que vem a ser Aquilo que nós Podemos chamar De De desejos De vingança É aquilo que motiva você A querer fazer o mal A quem lhe fez o mal Quando a palavra de Deus Diz Pague o mal Com o bem Então nós vamos falar Um pouco sobre isso hoje Porque é muito importante Para o nosso Crescimento espiritual E um dos nomes De Deus É Jová Rafa Que significa O Senhor Que Sara O nosso Deus Ele é o médico Dos médicos Não há nenhuma doença Ou condição adversa Que não possa ser curada Por ele Deus também Dá o dom de cura Para algumas pessoas Que curam outras pessoas Para a glória de Deus Mas uma das coisas Que a palavra de Deus Nos fala É que nós Para curarmos Precisamos Estarmos curados Como é que eu vou curar alguém Se eu tenho a mesma raiz De amargura Não A pessoa que é usada por Deus Que tem esse dom De orar E Deus tirar Aquela raiz de amargura Tirar aquele mal Aquele trauma Aquela lembrança do passado Que faz sofrer Essa pessoa Tem que estar curada Porque do contrário Ela não vai conseguir Nós vamos ver aqui No livro do profeta Isaías Capítulo 53 Versículos 4 e 5 Escute Certamente Ele tomou sobre si As nossas enfermidades E sobre si Levou as nossas doenças Contudo Nós os consideramos Castigados por Deus Por Deus atingido E aflingido Mas ele foi Transpassado Por causa Das nossas transgressões Foi esmagado Por causa Das nossas Iniquidades O castigo Que nos trouxe A paz Estava sobre ele E pelas suas feridas Fomos curados E Jesus Cristo É para nós O grande exemplo Porque o castigo Que nos traz A paz Estava sobre ele Aleluia E como foi que Deus Me curou E curou você E curou a pastora Jossanete Como foi Ele curou Morrendo na cruz Dando o seu exemplo Na cruz Ele disse Pai perdoai Porque eles não sabem O que fazem É Veja aqui Jiremir 17 14 Cura-me Senhor E serei curado Salva-me E serei salvo Pois tu és aquele A quem eu louvo Aleluia Que lindo Salmo 107 Versículo de número 20 Ele viu sua palavra E o curou E os livrou Da morte Existe hoje E você sabe disso Talvez você até conheça E conviva com pessoas Que estão muito enfermas Enfermas como pastor? Enfermas da alma A pior enfermidade É da alma É aquela enfermidade Que você olha No rosto da pessoa Nos olhos da pessoa Percebe que ela não está bem Mas muitas vezes Ela é uma pessoa trancada Ela não quer abrir Seu coração para ninguém Ela tem até vergonha De falar dos seus sofrimentos Das suas decepções Dos seus traumas E essa pessoa É uma pessoa Que vai sofrer muito Porque ela não consegue Liberar perdão E não consegue Se saltar dali Mas nós temos um Deus Que nos purifica Mateus capítulo 10 Versículo 8 Cure os enfermos Ressuscita os mortos Purifica os leprosos Expulse os demônios Vocês receberão a graça Dei também de graça Deus está dizendo assim Deus está dizendo assim O que você recebeu de graça Dê de graça Aleluia Você dê àquela pessoa Que precisa Uma palavra de Deus Para a vida dela Para libertar Porque Eu sei que os psicólogos Psicanalistas As pessoas que trabalham com isso Têm ajudado Mas ninguém liberta Como o Espírito Santo Por quê? Porque a palavra de Deus Nos disse O Filho vos libertar Está falando de Jesus O Filho de Deus Se o Filho vos libertar Verdadeiramente sereis livres Hoje se você fizer uma pesquisa Nas ruas Onde existem As cracolândias da vida Jovens drogados Se você fizer uma pesquisa No meio Da prostituição No meio De todas essas pessoas Que estão vivendo No submundo Com certeza Você vai encontrar Uma maioria esmagadora Aleluia De crianças Adolescentes Jovens E até adultos Que vão relatar Que se entregaram As drogas Aos vícios Que dilaceraram As suas vidas Por causa Das mágoas Tem muitos Filhos de pais Separados Tem muitos homens Que perderam Suas esposas As esposas Que perderam Seus maridos Tem muitas famílias Que foram destroçadas Pelo rancor Pelo ódio Pela perseguição Tem muita gente magoada Os moradores de rua Que nós trabalhamos Com eles aqui A maioria Esmagadora Tem uma mágoa Muito grande Da família Duzentos queridos Porque a partir do momento Que a pessoa Usou os vícios Seja o álcool Ou qualquer outra droga Para se refugiar nela Ele adquiriu Para si Uma desvalorização A própria família Passou a desvalorizar Quem ele é E muitos Manda embora Saia Vai embora Despreza Despreza E aquelas pessoas Ficam jogadas Na rua Na sarjeta Como esses jovens E pessoas De todas as idades Que você vê Nas cracolândias Vítimas Da incompreensão Humana Vítimas Da falta De perdão Então hoje Ao falar sobre Ser curado Para curar Precisamos dizer Que o primeiro Medicamento Que você vai usar Para ser curado Chama-se Perdoar A quem te feriu Completamente Perdoar É lembrar E não sentir ódio Perdoar É lembrar Que Deus É amor Porque do contrário Você será sempre Prisioneiro Dos seus pensamentos Das suas lembranças Dos seus traumas Seus medos Veja que hoje Nós temos uma quantidade Enorme de pessoas Na depressão Na ansiedade No mal do pânico Pessoas que são vítimas Pessoas que não conseguem Liberar É Vítima delas mesmo Delas mesmo Porque Ser livre E se libertar Disse é uma opção Porque quando você decide Que realmente Quer ser livre disso O que é que você vai fazer Você vai procurar Jesus Cristo Aleluia É verdade Você vai entregar Sua vida a Ele Porque você vai reconhecer Que somente Ele pode entrar E limpar seu coração Vamos ler aqui Êxodo Capítulo 15 Versículo 26 Dizendo-lhes Se vocês Derem atenção Ao Senhor O seu Deus E fizerem O que Ele aprova Se derem ouvido Aos seus mandamentos E obedecer A todos Seus decretos Não tratarei Sobre vocês Nenhuma das doenças Que eu trouxe Sobre os egípcios Pois eu sou O Senhor Que os cura Deus está dizendo Que serão beneficiados Pela proteção Dele Pela cura Dele Aqueles que são Obedientes A sua palavra E a palavra De Deus Diz o que? Se teu inimigo Tiver fome Dele de comer Se tiver sede Dele de beber Aleluia E o mundo Diz o que? Que você se envigue Que você faça o mal Só que o que o mundo Fala Não traz paz Para você O que o mundo Ensina Não traz paz Você jamais Será feliz Fazendo aquilo Que o mundo Manda Salmo 30 Versículo 2 Seu meu Deus A te clamei Por socorro E tu me curaste Aleluia Olha o que Deus Fala aqui em Jeremias 33 Todavia Trarei Restauração E cura Para ela Curarei O meu povo E lhe darei Muita prosperidade E segurança Aleluia Nós temos que ter Irmãos Essa consciência Do que somos O que é pastor Que nós somos? Nós somos pessoas sensíveis Por que pastor? Porque nós somos A imagem e a semelhança De Deus Deus é muito sensível E nós só vamos conseguir Sermos felizes Se tivermos a compreensão Que fora de Deus Não somos nada Entregar as nossas vidas A Deus Os nossos sentimentos Às vezes é preciso Você dizer Deus Eu não consigo perdoar Eu não consigo me curar Eu não consigo Me libertar Dos traumas Não consigo libertar Do relacionamento Abusivo Do qual fui vítima Eu não consigo Por favor Deus Entra em mim Tira de mim Toda essa mágoa Tira de mim Aí ele vai fazer Porque é muito fácil Você entender a palavra Jesus diz Eu estou à porta e bato Se você abrir Eu entro Vou cear com você Vou cear Vou ter intimidade Você é seu amigo E você sairá comigo E achará pastagem A fome de paz A sede de ter tranquilidade No coração Vai ser saciada Olha o que diz aqui Tiago Irmão de Jesus Cristo Capítulo 5 Versículos 14 e 15 Entre vocês Há alguém Que está doente Que ele mande Chamar o presbítero Da igreja Para que este Orem sobre ele E o unjam com óleo Em nome do Senhor A oração feita Com fé Curará o doente O Senhor O levantará E se houver cometido o pecado Ele será perdoado E para encerrar O Salmo 147 Versículo 3 Só ele cura Os de corações quebrantados E cuide das suas feridas Só ele Amém amados Nós vamos orar agora Ele que perdoa Todos os pecados E nós queremos deixar Para você aqui O que é que mais faz sofrer Lembranças do passado Tem gente Que vive no presente Mas os pensamentos É no passado Tem gente Que não consegue Ser feliz Porque por mais Abençoado que seja Está sempre Com pensamento No passado E a palavra de Deus Nos diz Que nós não devemos Nos lembrar Das coisas passadas Vamos olhar aqui A palavra Isaías 43 18 E 19 Leia aqui amor Não vos lembrei Das coisas passadas Nem considerei As antigas Eis que faço Uma coisa nova Agora esta Está saindo a luz Porventura Não percebeis Eis que porei Um caminho no deserto E rios no ermos Aleluia E se alguém está em Cristo Nova criação As coisas antigas Já passaram Eis que surgirão Coisas novas 2 Coríntios 5 17 Amados Queridos De Deus Aleluia Que esta oração Possa lhe ajudar Se seremos perdoados Se perdoarmos A se libertar A desfrutar Do amor De Jesus Cristo Nós vamos orar E vamos pedir A Deus Exatamente Que Ele Tenha A legalidade Dada por nós Nós vamos orar Dizendo Senhor Jesus Senhor Deus Tu és o nosso Senhor e Salvador Pai E nesse instante Nós queremos Entregar em Tuas mãos As nossas vidas Cheias de feridas De mágoas De traumas De raízes De amargura Nós queremos Deus pedir Em nome de Jesus Pedi Pai Que o Senhor Visite o coração De cada um De nós E possa Pai Arrancar do nosso coração Aquilo que nos faz Sofrer Paisinho Pai Tu sabes O quanto Nós precisamos Da liberdade Da libertação De sermos livres Oh Deus Aleluia Visita todos Que estão agora Conosco Em nome de Jesus Visita Paisinho Coloca o Teu amor A Tua mão O Teu sangue Como bálsamo Para libertar Das raízes De amargura Das lembranças Amargas Que fazem Teus filhos E filhas Sofrerem Pai Cura Jesus Senhor Deus Enxuga as lágrimas Dos olhos Faz assim Pai E traz Para todos nós Senhor É Pai Na Tua palavra No Teu amor Refrigério Jesus Abençoa Teus filhos Que estão desempregados Precisando de ganhar o pão Tuas filhas Senhor Tu és o Deus Que supre as necessidades E o Senhor sabe Que também é motivo De sofrimento A pessoa está sem recursos Para manter a sua família Por isso nós pedimos Um milagre Senhor Da Tua provisão Da Tua provisão E pedimos Que o Senhor Abençoe Senhor Todos que nos ajudam Com seus dízimos Com as Suas ofertas Que o Senhor Que o Senhor Que o Senhor possa abençoar De uma maneira tremenda Poderosa A todos Pai Sim Meu Deus Os que tem votos E propósitos Com a casa do Pai Com a igreja Pão da vida Pai Aqueles que oram Por esta obra Que amam esta obra Ou saber que é uma obra Do Teu coração Abençoe a todos Jesus Nós agradecemos Por tudo Pai E sabemos Que só o Senhor É Jeová Rafa O Deus Que nos cura Amém Papai Amém Amém povo de Deus Glória a Deus Não esqueça De se inscrever Aqui no canal Dá o seu like E compartilhar Nosso coraçãozinho Cheio do amor de Deus Cheio do amor de Deus Por vocês Muito obrigado Fiquem na paz Beijo no coração No fundo Os que clamam Tem daqui a pouquinho Culto do ar É Vamos estar juntos Daqui a pouco No culto do ar Fiquem na paz Tenham uma boa terça-feira Que Deus abençoe A sua vida Em nome de Jesus Toda a sua família Muito obrigado Tchau Tchau